Jotinha Divulgações, com moral Alô galera de todo o Brasil, esse é André dos Teclados, chama no forró Essa moreninha é minha, a ninguém eu não dou Essa moreninha já foi meu primeiro amor Essa moreninha é minha, a ninguém eu não dou Essa moreninha já foi meu primeiro amor Venha moreninha e me ensina como é Vem dessa forró, só não pisa no meu pé Venha moreninha e me ensina como é Vem dessa forró, só não pisa no meu pé Essa moreninha é minha, a ninguém eu não dou Essa moreninha já foi meu primeiro amor Essa moreninha já foi meu primeiro amor Vem minha moreninha e me chama que eu vou Vem dessa forró e depois fazer amor Vem minha moreninha e me chama que eu vou Vem dessa forró e depois fazer amor E pra cantar comigo, o vaqueiro mais estourado Deixa comigo, meu parceiro André dos Teclados Essa moreninha é minha, a ninguém eu não dou Essa moreninha já foi meu primeiro amor Essa moreninha é minha, a ninguém eu não dou Essa moreninha já foi meu primeiro amor Vem minha moreninha e me ensina como é Vem dessa forró, só não pisa no meu pé Vem minha moreninha e me ensina como é Vem dessa forró, só não pisa no meu pé Essa moreninha é minha, a ninguém eu não dou Essa moreninha já foi meu primeiro amor Essa moreninha é minha, a ninguém eu não dou Essa moreninha já foi meu primeiro amor Vem minha moreninha e me chama que eu vou Vem dessa forró e depois fazer amor Vem minha moreninha, vem me chama que eu vou Vem dessa forró e depois fazer amor Jotinha Divulgações, o moral E esse aqui é do nosso amigo Ítalo Paulo Sucesso, meu irmão André dos Teclados, chamando o forró Eu quero sentir o teu cheiro O meu convertor A saudade que me matava Hoje explica o nosso amor Eu quero uma vida contigo Com a cópia sua pela casa E nem nos sonhos mais bonitos Imaginei que tu me amava Oh, 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 oh O teu cheiro, no meu cobertor A saudade que me matava, hoje explica o nosso amor Eu quero uma vida contigo, com a qualquer sua pela casa E nem nos sonhos mais bonitos, imaginei que tu me amava Oh, 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 você me conquistou Oh, 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 você me conquistou Segura meu empresário, Carolina Produções, tamo junto meu amigo Jotinha Divulgações, o Moral Missão Gra dos Teclados, Falando de Amor Eu acho que eu estou apaixonado, passo a noite acordado pensando em você Quando eu te vejo, fico todo encabulado, com sorriso disfarçado pra você não ver Mas quem eu tô tentando enganar, se o meu coração só chama o teu nome Tô com a vontade louca de te abraçar, acaba logo com esse medo e vem me amar E vem me amar, vem pra mim, sem você não sei quem sou Vem me amar, vem pra mim, eu só sei que isso é amor E vem me amar, vem pra mim, sem você não sei quem sou E vem me amar, vem pra mim, eu só sei que isso é amor Segura meu amigo, Tido da Van, tamo junto meu parceiro Eu acho que eu estou apaixonado, passo a noite acordado pensando em você Quando eu te vejo, fico todo encabulado, com sorriso disfarçado pra você não ver Mas quem eu tô tentando enganar, se o meu coração só chama o teu nome Tô com a vontade louca de te abraçar, acaba logo com esse medo e vem me amar E vem me amar, vem pra mim, sem você não sei quem sou Vem me amar, vem pra mim, eu só sei que isso é amor E vem me amar, vem pra mim, eu só sei que isso é amor Chama no forró Jotinha Divulgações, com moral Alô Alô Pesada a distância que há entre nós Tem uma coisa que eu preciso dizer Na verdade eu liguei, esse sonho inventei pra te ouvir Pra falar que chorei, a solidão tava doendo em mim Oa Eu só menti pra não sofrer Oa Eu só queria te dizer Eu tô morrendo de saudades de você Segura meu amigo Romário Braumotos de Grajaú Maranhão Alô, eu tô ligando pra saber como você está Eu tava à toa e por isso eu resolvi ligar Pra falar que sonhei com você Alô, é tão bom ouvir de novo a sua voz Apesar da distância que há entre nós Tem uma coisa que eu preciso dizer Na verdade eu liguei, esse sonho inventei pra te ouvir Pra falar que chorei, a solidão tava doendo em mim Oh, ah, eu só menti pra não sofrer Oh, ah, eu só queria te dizer Eu tô morrendo de saudades de você Tô morando em Nova York Deixei o norte e vim trabalhar Mas não sei falar inglês Só português e ruim pra danar Encontrei uma americana Me deu uma cama só pra me ajudar No quartinho lá no fundo da casa E toda noite ela tava lá Ela diz Folk Mobis Folk Mobis I love amor Ela diz Folk Mobis Folk Mobis I love amor Quero mandar um forte abraço Com meu amigo Carlos Lima De Grajaú Tô morando em Nova York Deixei o norte e vim trabalhar Mas não sei falar inglês Só português e ruim pra danar Encontrei uma americana Me deu uma cama só pra me ajudar No quartinho lá no fundo da casa E toda noite ela tava lá Ela diz Folk Mobis Folk Mobis I love amor Ela diz, fuck my beast, fuck my beast, I love amor Ela diz, fuck my beast, fuck my beast, I love amor Ela diz, fuck my beast, fuck my beast, I love amor Já arrumei as minhas malas, hoje mesmo vou embora Vou atrás do meu amor, por esse Brasil afora Ontem ela me ligou, disse meu bem vem-se embora Tô com saudade de ti, preciso te ver agora Faz aí um baião de dois e uma farofa pra mim Que amanhã com fé em Deus, bem cedinho estou aí Pra matar essa saudade que você sente de mim Já arrumei as minhas malas, hoje mesmo vou embora Vou procurar meu amor, por esse Brasil afora Ontem ela me ligou, disse meu bem vem-se embora Tô com saudade de ti, preciso te ver agora Faz aí um baião de dois e uma farofa pra mim Que amanhã com fé em Deus, bem cedinho estou aí Pra matar essa saudade que você sente de mim Já arrumei as minhas malas, hoje mesmo vou embora Vou atrás do meu amor, por esse Brasil afora Ontem ela me ligou, disse meu bem vem-se embora Tô com saudade de ti, preciso te ver agora Faz aí um baião de dois e uma farofa pra mim Que amanhã com fé em Deus, bem cedinho estou aí Pra matar essa saudade que você sente de mim Já arrumei as minhas malas, hoje mesmo vou embora Vou atrás do meu amor, por esse Brasil afora Ontem ela me ligou, disse meu bem vem-se embora Tô com saudade de ti, preciso te ver agora Faz aí um baião de dois e uma farofa pra mim Que amanhã com fé em Deus, bem cedinho estou aí Pra matar essa saudade que você sente de mim Eu gosto de ver um forró que seja bem diferente Que tenha um ritmo gostoso, que mexe o corpo da gente Se dance agarradinho, roxinho com roxinho Se amando de frente a frente Eu sempre gostei de festa, mas aonde tem um forró Eu não dou valor, pula, pula, tem muito mais dança só Eu sei que ninguém acredita, mas sendo mulher bonita Eu faço chão vira pó Tem muita gente que não gosta de dançar agarradinho Eu acho que gente assim, não sabe o que é um carinho Eu dou valor a um xodó, mas se for pra me dançar só Eu fico em casa sozinho Manda um forte abraço pra galera informosa da Serra Negra, Maranhão Eu gosto de ver um forró que seja bem diferente Que tenha um ritmo gostoso, que mexe o corpo da gente Se dance agarradinho, roxinho com roxinho Se amando de frente a frente Eu sempre gostei de festa, mas aonde tem um forró Eu não dou valor, pula, pula, tem muito mais dança só Eu sei que ninguém acredita, mas sendo mulher bonita Eu faço chão vira pó Tem muita gente que não gosta de dançar agarradinho Eu acho que gente assim, não sabe o que é um carinho Eu dou valor a um xodó, mas se for pra me dançar só Eu fico em casa sozinho O cajueiro me faz um favor Vem tá lá em casa e diga o meu amor Fala pra ela que eu estou sozinho Igual um passarinho que ela me deixou O cajueiro me faz um favor Vem tá lá em casa e diga o meu amor Fala pra ela que eu estou sozinho Igual um passarinho que ela me deixou Deixei o meu gado, deixei o meu amor Vem tá lá em casa e diga o meu amor Eu bebo e choro e o meu coração Tendo alucinação só batendo por ela Oh cajueiro me deixou E aí, não deixa eu me acalmar assim Eu tenho pena do meu coração Que não bate mais, não dá só um pedaço Oh cajueiro me faz um favor Vem tá lá em casa e diga o meu amor Fala pra ela que eu estou sozinho Igual um passarinho que ela me deixou Deixei o meu amor Deixei meu gado, cavalo e a cela Tô no sertão e vou procurando ela Eu bebo e choro e o meu coração Tendo alucinação só batendo por ela Oh cajueiro me ajude aí Não deixa eu me acabar assim Pois tem a pena do meu coração Que não bate mais, não dá só um pedaço Pois tem a pena do meu coração Que não bate mais, não dá só um pedaço Tchau, tchau